Olá pessoal, estamos aqui em mais um vídeo de Thumball Guys. Hoje nós vamos jogar aqui muitas partidas mesmo. Vamos encher de partidas neste vídeo. Espera aí que eu vou tirar o som aqui do Thumball Guys. Então gente, nós estamos aqui no Thumball Guys. Espera, vamos aumentar um pouquinho o som do Thumball. Tá bom, vou pôr o som lá. Ok gente, então falta aqui um tempinho e depois eu vou gravar um vídeo a girar esta boleta para ver se vai ser giro da sorte ou giro do azar. E bora começar com a primeira partida. Ok, vai começar aqui a partida. Nós já vamos ver o que vai ser para a primeira. Pivot Push. Corra até a chegada. Ok. Tem um bota. Tem um bota aqui. Tem um tubarão. Tem um baby shark. Tem um bota aqui. Será que tem alguém chamado de Deus aqui? Toma um sopro para ti. Eu estou ligado que ele vai querer mudar. Vou dar um sopro também. giro pra quem fica. Mau parada. Não, não. Não, 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 não. Ah, não! Passei. Millionaire. E olha se não veio ele, Jungle Roll, também é um mapa de correr até a cidade, vou por aqui ó, não sei não, aquela enfermeira pra mim tá em primãe Ah já perdeu, não não perdeu, já perdeu o primeiro lugar, por causa que ela vacila o Nalgama Elas fazem já esta burrinha, tão pequena, do Jungle Roll, que é bem famosa Aquela é mais fácil Estão jogando muito Estes gás vão ter que ir com um sotinho Aqui faz um gás, tá bom, quem é que eu sei? Eu sei! Nossa eu aqueci o coração daquele gás Tem um kin ali, que que é que é o kin? É o kin! Hummm, só para final 20 players, isto é muito raro de acontecer Nossa eu estou no melhor sepão do jogo Será que eu vou conseguir ganhar isto? Ah não, 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 está muito bagno Está dando bagno na internet Não, 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 errei o soco, por isso não vou poder ficar Tem umas três pessoas na minha frente, elas tem que errar em algum canto Nossa, o culupin vai ganhar O culupin vai ganhar O culupin não vai nos fazer Ah não, nem acredito O culupin passou Olha aqui Vamos! Começou com um, mando um 10 Então agora eu tô aqui não Hehehe Se eu for um bosta Que é um gaiço Eu já fui desplotar Ai não, tá ali Não A bola Mas eu consegui A bola vem a bola Ai não Eu não passei Gente, não passei por burritos É a minha última chance de ganhar uma partida E é isso Deixa eu ver só como tem o salão Só 5 minutos Nossa E olha se não veio outra vez E se não apurrou outro Por que é que não tiram ele do jogo? Mas eu amo assim Eu sou muito bom Essa bolinha burlada Que eu acho que eu esqueci de fazer naquela vez Na primeira vez que eu fiz O cano clima Vamos deixar o cano clima aqui Como que não pegou meu soco, mano? Foi bago, foi bago Cuidado Eu fui eu que Tomei já no ar Foi bago Tu vai levar o soco Espera aqui Me socaram Não, não O que passaram Nossa, estrola Ficou a escapar aqui Ok Ok É Flor Filipe agora Flor Filipe Gente, eu estou aqui em português Estou em Portugal Por isso que vocês estão me ouvindo No vídeo Vamos só botar um soco naquela caveira Nossa, mano Bugou aqui o jogo Bugou um carro Me socaram Me socaram Eu nem reparei Ai, nossa, nossa, nossa Cai Não caí Vai não Não, não, não Sim, sim Vai dar, vai dar Vai dar, vai dar Confia que vai dar Confia, confia 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 Que não vai dar Eu não errei Por que que eu errei Gente, foi base Foi base Fina